Música Adorezão, mais saúde para os velhos Adorezão Saravá caros amigos e irmãos Umbandistas Que Oxalá te abençoe hoje, agora e sempre Quem estava falando com vocês É o Gustavo Sucuri da cidade de São Zé de Opreto Interior de São Paulo Antes de começarmos esse vídeo, vamos bater um curtiu Vamos ajudar a aumentar esse canal Vamos nos inscrever nesse canal Qual que é o tema de hoje Eu fui na Umbanda E os guias não fizeram nada por mim Por que? Meu irmão, vamos entender uma coisa Tem que explicar, né Os guias vão te dar o caminho Quando você vai conversar com o preto velho Ou conversar com o gay espiritual Ele vai te dar o caminho Quem vai fazer por você Fazer aquilo acontecer É você Ah, mas de que forma? Ele chega e fala assim Ó, você vai Em diferente da entidade Você vai lá Toma um banho de descarrego De arruda Sal grosso E guiné Beleza Aí você chegou na sua casa Você tomou um banho de arruda Sal grosso E pião roxo Ele não te passou aquele banho Pra começo de conversa Aí ele pegou e falou pra você Ó, a partir de hoje Você tem que começar a vibrar positivo Você tem que pensar Que a vida Sua vida é boa Não pode pensar tão negativo Você não pensou Só fica vibrando negativo Ele pegou e falou Ó, para de brigar com a sua esposa Para de brigar com a sua família Para com esse tanto de discursão Isso e aquilo Porque isso não te ajuda Você não parou Aí ele fala pra você Ó, para de tomar tanta cachaça Porque a cachaça vai te atrapalhar Você bebe demais Você não tem discernimento Você chama o urubu do meu louro Então para Vai devagar Quer tomar uma cachaçinha? Tome Mas tem o discernimento De quando você pode começar E quando você para Mas a maioria das pessoas Não tem esse discernimento Aí beleza A pessoa vai na entidade E fala que você vai passar Por um tratamento espiritual Três vezes você vai no terreiro No caso, três semanas Cada Normalmente os terreiros de um bando É uma vez por semana Alguns são duas vezes por semana Aí você vai na primeira vez E fala pro Gui Ó, minha vida não melhorou nada Aí ele te fala de novo A mesma coisa Beleza, vai melhorar agora Aí você volta na segunda vez Ó, minha vida está contindo uma merda Aí ele vai dar uma olhada Você fez o que eu falei? Ah, eu fiz Me fala o que eu falei Ah, você falou pra tomar um banho Que banho você tomou? Isso, isso e isso Arruda, sal grosso e pinhão roxo Mas eu não te falei pinhão roxo Falei arruda, sal grosso e guiné Ah, mas é o que eu tinha Meu irmão, ele não quer saber o que você tinha Ele falou que era pra você tomar Aquele que ele falou Você começou a vibrar positivo? Ah, todo mundo me deixa nervoso Você já não fez isso aí também Você parou de discutir com a sua esposa Com seus filhos? Ah, é todo mundo uma brigaiada Uma discussão em casa Eu não tenho paciência não Beleza Você quer que ele te ajude de que forma? Ele te deu o caminho Ó, você tem que fazer isso Mas você fez Então não venha culpar nenhum guia espiritual Porque você não está fazendo as coisas Da maneira adequada Você não tem que culpar outras pessoas Pelo seu erro Culpe-se Você mesmo Não Isso não aconteceu Porque eu não fiz assim Porque o guia falou O que era pra mim fazer É diferente de você chegar E o guia pegar e passar um Um banho de erva Fazer umas orações Falar pra você fazer Você seguir tudo ao pé da letra Depois daquele período Que ele falou que era o tratamento espiritual Sua vida não melhorou em nada Aí você vai chegar e perguntar Meu pai, o que aconteceu? Porque tudo que o senhor falou pra mim Eu fiz da maneira correta Aconteceu algo O porquê minha vida continua dessa forma Aí ele vai te dar uma orientação Vai te explicar Mas ao contrário O guia não vai fazer nada por você Ele vai te dar o caminho Ele vai te auxiliar Quem vai caminhar Quem vai andar É você, meu irmão Então não culpe as entidades Pelos seus erros Culpe-se você Porque você não tá fazendo as coisas Da maneira correta Tá entendendo? Que Oxalá nos abençoe Hoje, agora e sempre Saramá, meus irmãos de fé É você, meu irmão de fé Um Everything Tudo bem Tudo bem Como se fosse Deve ser um Deve ser um Difícil Inseg麗 Deve ser um